Olá, meus queridos e minhas queridas! Bem-vindos ao meu canal. Quem nunca me viu, quem me acompanha, sejam bem-vindos de novo. Gente, você deve estar estranhando esse make, né? Você está pensando assim, esse make está meio esquisito. Sim, está. Uma novidade para vocês, em março, esse ano, é o carnaval. Então, eu vou fazer até lá uma série de makes, makes de época, tá? Porque as pessoas, quando gostam, quem gosta de pular carnaval, ou mesmo de se fantasiar só para curtir o clima, vou fazer uns makes de época para vocês se inspirarem, tá? Ou não precisam fazer se não quiserem, enfim, fica a critério. Algumas coisas a gente aproveita nos dias de hoje, né? Este make que eu estou já é, eu já estou preparando, não está ok ainda, não está 100%, está faltando coisa, eu estou desenvolvendo. Por quê? Porque eu estou fazendo uma pesquisa em cima. Eu vejo alguns vídeos no YouTube a respeito, mas eu tenho lido de técnicas e coisas que se usavam nas devidas épocas para fazer os makes. O make que eu estou replicando hoje é o make da década de 30, tá? Que é a década da Marlene Dietrich, de Jane Harlow, de grandes atrizes de Hollywood. E tem uma história muito bacana por trás da criação da maquiagem dessas épocas. E de produtos. Então, eu estou fazendo uma pesquisa, por incrível que pareça, até porque eu amo história, sempre gostei de história. Então, eu vou replicar. Esse aqui, já para começar, é um make 30, anos 30, tá? Que é aquele olho esfumado e o bocão vermelho. But, e tem várias coisas que, conforme eu for fazendo os makes, aí, semana que vem eu já vou fazer esse, tá? E aí, ao longo das semanas, até o carnaval, eu vou fazer um make diferente a cada final de semana. E vou trazer para vocês, né? E vou mostrar para vocês coisas bacanas e curiosidades, eu acho que vocês vão curtir, tá? Bom, mas o que eu vou falar hoje é de um produto novo. Eu botei esse make 30 para mostrar para vocês, para fazer uma coisa diferente e também para testar esse produto novo. Na verdade, eu já testei, estou testando, já testei, né? E estou usando, e é um produto que eu gostei muito, tá? Um produto de make diferente, assim, que eu achei que não seria muito usável, mas como é novidade, eu trouxe para vocês, tá? É esse batom glitter da Vult, tá? Isso aqui é lançamento da Vult, né? Agora eu não vou precisar para vocês há quanto tempo, mas é novidade porque não tem há muito tempo no mercado. Eu vi, eu vi a coisa de lançamento dele, assim, online e tal. Eu vi a coisa de duas semanas e essa semana, no final da semana, no início da semana, encontrei já para vender. Aí eu comprei um, ele vem em três cores, que foi o que eu vi até agora, que é este rosa, tá? Um tom de vinho e um meio puxado para o telha. Todos são com glitter, tá? Que agora onda, né, gente? É batom metálico, tá? Ele vem nesse aplicadorzinho aqui. Eu comprei o rosinha. Vocês podem ver que ele é bastante brilhante, tá? Eu comprei o rosa porque para mim, Márcia, para eu, Márcia é mais usável. Se eu conseguir, eu vou trazer as outras cores para vocês verem, tá? Mas é que eu não uso muito. Mas um é vinho e o outro é telha. São as três cores que eu vi para vender. Não sei se tem mais, tá? Mas a princípio que eu vi foram três mesmo. Esse rosa eu achei o mais usável de todos, tá? É uma embalagem grande, tá? É uma embalagem grande. E agora eu vou dizer o que eu achei sobre ele e vou demonstrar. Vou passar por cima. Porque ele tem duas maneiras de uso. Ele pode ser usado sozinho ou ele pode ser usado por cima de outro batom. Se vocês quiserem dar um glow a mais, que é o que eu vou fazer nesse vídeo agora. Uma outra coisa. A Vult lançou também nessa embalagem batons líquidos mate. Não comprei nenhum para testar, tá? E já vou adiantar para vocês. Em termos de Vult, eu achei meio carinho. Esse aqui eu paguei 30 e alguma coisa. Por exemplo, provavelmente na cidade de vocês vai ser mais barato. Porque aqui no sul tudo é mais caro, tá? Por causa dos tributos aqui que são mais altos. Então vocês vão achar provavelmente na faixa de 20 e poucos dinheiros, tá? Pelo tamanho da embalagem, vale a pena. Vale a pena se considerar que um batom da MAC é 70 reais, né? Então vale a pena investir quem gosta. E no caso do glitter, do batom com glitter, o que eu recomendaria para vocês é comprar a cor que mais vocês gostem ou que mais vocês acham que vão usar. Porque comprar as três cores e ficar duas paradas ou uma parada não vale a pena, né, gente? Por isso que eu comprei só o rosa também. Porque as outras, se eu comprar vai ficar parado, com certeza. But, vamos à demonstração. Bom, ele pode ser usado sozinho. Eu vou passar aqui na mão, tá? Para vocês verem sozinho como é que ele fica. Olha, ó. Ele é um rosa lindíssimo. Rosa lindíssimo. Ele orna com todos os tons de rosa que vocês podem imaginar. Tá? Eu vou aplicar ele. Aqui, ó. Esse batom que eu tô, para quem não sabe, quem não viu, que eu já falei dele, é da Capricho, linha mate. Tá? Esse batom é baratíssimo. Eu paguei R$19,90, eu acho. Tá? E a cor dele é Pink Forever, se não me engano. É um batom mate belíssimo. Gente, esse batom da linha Capricho, do Botica, é muito bom. Tá? Se joguem. Eu já fiz um videozinho, já falei nele em outro vídeo. Mas eu gosto muito, por demais, desse batomzinho. Então eu resolvi usar ele, porque ele é muito anos 30, assim. É um... É um vermelho rosado. Aqui, ó. A gente aplica. Ele é uma coisa... É uma coisa sobre esse batom da Vult, gente. Ele é bem geladinho. Ele tem um toque gelado. Engraçado, né? Aqui. Pra dar um glow a mais. Gente, ele é puro glitter, tá? Eu não sei se vai aparecer. Gente, ele é muito glitter. Muito, muito glitter. Ele é puro glitter. O que que eu achei dele? Bom... Pra ficar o dia inteiro. Eu usei ele sozinho por cima de batom. O que que eu achei? Por cima de outro batom, a durabilidade dele é maior. Ele sozinho. Ele fica muito bonito. Fica um bocão glitterioso. Quem tem lábios pequenos, e quer dar um glow a mais e ficar com um bocão, isso aqui é o ideal. Tá? Porque deixa, aumenta os lábios, com certeza. Por cima de outro batom, ele dura mais. O que que acontece? Ele tem um toque seco. Ele seca muito rápido. Ele lembra um batom mate. Porque assim, gente, ele tá... Ele fica com esse brilho, mas ele não fica peguento, não fica melequento. Ele fica seco. Sequinho como um batom mate. Ele já tá secando. Daqui a segundos eu já não vou sentir mais nada. Ele é extremamente confortável. Não parece que... A Vult caprichou nesse lançamento. Gostei bastante. Porque assim, ó, ele se comporta muito bem. Ele é extremamente confortável. Ele não resseca, não pinica, não repuxa. E tem a consistência de um mate. Eu achei que ia ficar tipo gloss, né? Não fica. Ele fica bastante seco, tá? Bastante sequinho. Não resseca e não craquela os lábios. O que acontece é que a cor vai desmaiando ao longo do dia. E o glitter vai meio que desaparecendo, tá? Mas isso é normal, né? Não há... E aqui tá fazendo... Graças a Deus, São Pedro mandou chuva e mandou frio esse final de semana. Porque Porto Alegre tava insuportável. Nós távamos assim... Sensação térmica, acho que de mais de 50 graus. Era algo inimaginável. Gente, é inimaginável. A sensação que se tinha ao sair na rua era que dava pra cortar o ar com uma faca. De tão grosso e pesado o ar. Porto Alegre é uma cidade muito abafada. A gente é banhado por um lago, né? O rio. A gente chama de rio Guaíba aqui. Mas é uma estufa. É horrível. Calor aqui é tenebroso. Bom. E hoje tá um dia maravilhoso, fresquinho. Vocês podem ver que não tá muito claro aqui no quarto. Porque tá mais escuro, tempo fechado. Eu tô rezando que chova mais. Ontem choveu bastante. Quero que chova. Pra ficar fresquinho. Voltando ao batom da Vult. A Vult caprichou muito nisso, ó. Secou. Nada, tá? Nada. Lindo, maravilhoso. Cheio de glitter. Ele é muito bom. Eu gostei bastante. E uma outra aplicação que eu achei pra ele é o seguinte. Principalmente esse rosa, que é clarinho. Os outros também devem fazer. Aqui, ó. Vocês querem dar um toque de glow? Vocês podem ver que ele não tem tanta cor assim, ó. No make. Querem dar um ponto de glitter no make? Pronto. Olha só. Não sei se vai parecer muito pra vocês. Mas ele é bem glitterioso. Ele pode funcionar como uma sombra também. Como ele seca muito rápido e fica sequinho. Pra usar como um glitter por cima de uma sombra mate. Ou pra dar um glow no make. Fica maravilhoso, gente. Fica show de bola. Então ele tem dupla função. Claro, ele se usa como batom. Cobertura de batom. E dá pra usar por cima da sombra também. Que fica show de bola. Então tá aprovado. Embora vocês saibam. Quem me acompanha o tempo. Porque eu tô meio de bronca. Tô com meio de bronca com a Vult. Porque a Vult é aquela história que todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar de um parente. De alguém. De alguém distante. Ou de alguém, às vezes até próximo. Que era pobre. Ganhou dinheiro. E subiu pra cabeça. A Vult, na minha opinião, é isso. A Vult era uma das marcas mais baratas. Com uma qualidade boa. Sempre foi. De mediana boa. Alguns produtos deles são realmente ótimos. Eles tem aquele blush mosaico deles. Que é show de bola. A qualidade do make deles é boa. Só que eles encareceram demais nos últimos anos. Eles ficaram muito caros. Ficaram muito caros. Então, pagar 30 reais por um batom. Bom, bota mais 40. Mais 30 e poucos. Às vezes, os batons da MAC. Que pra mim são os melhores. Às vezes, estão em promoção no site. Algumas cores. Por 50 reais. Por 49 reais. 45 reais. Como eu já comprei. E tem os mini MAC. Que são 40 pila. Eu acho. Uma coisa assim. Então, gente. Calma lá, né? But. But. Vocês vão pagar 20 e poucos esse aqui. Eu paguei mais caro. Mas eu achei que valeu o investimento. Eu gostei muito. Dá um glow lindo. Né? E outra coisa. Ele permite reaplicação, tá? Vocês acharam que não tá tão bom. Ah, eu quero mais glitter. Eu quero brilhar mais. Então. Vem aqui, ó. E carca em cima. E carca em cima. Ele aceita e não tira o de baixo. Tá? Ele é muito bom, gente. Tá aprovadíssimo. A Vult tá de parabéns. Eu gostei do lançamento. Nós estamos em época de glow, né? De usar bastante glow. Usar tudo. Eu acho que é válido. Eu curto. Gostei. Esse tom de rosa particularmente. Eu amei. Achei uma fofura. Os outros tons são bem bonitos também. E onde vender Vult, na cidade de vocês. Ou onde vocês estiverem. Boas casas do ramo. Vocês provavelmente vão encontrar. Porque é lançamento. Então. Procurei outros lançamentos da Vult. Não vi. Só o batom mate. Nessa embalagem aqui. O batom líquido mate. E esse glow. Mate não me interessei. Porque as cores são mais do mesmo. E a gente já tem trocentos batons mate, né? Mas se vocês encontrarem alguma cor interessante. É com vocês daí. Mas enfim, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. O batom líquido da Vult. Resenha. Lembrando. Ele é geladinho. Não aplicar. Ele tem toque seco. Ele fica seco. Tá? Ele é muito confortável. Ele é tranquilo de usar. Não fica repuxando. Pinicando. O glitter não fica caindo. Ele adere bem. A gente não fica com a cara toda glitteriosa. E dá pra usar pra dar um brilho a mais na sombra. Né? Então, ele é muito bom. Gostei muito. Tá aprovado. Tá? O batom glitter líquido da Vult. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Um grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.